Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito em inscrever-se, você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro. Todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like que é importante demais para o crescimento do canal e deixe o seu comentário também que é importante demais para mim. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar de Rafael Rezende, meu irmão. A equipe de Red Scout acompanhou o treinamento ontem lá no Espaço Lurnier. Vamos falar aqui de Luiz Oyama. Por que o Botafogo não contratou Luiz Oyama? O que pode ter acontecido para que o Botafogo tenha desistido de contratar o Luiz Oyama? Ou de fazer até uma outra proposta pelo Luiz Oyama? Vamos falar de Mauro César que está sangrando aí nas redes sociais. O cara está sangrando, está com raiva, está com medo do que vai acontecer no Botafogo de futebol e regatas. E não perde uma oportunidade de tentar jogar para baixo o torcedor botafoguense. Vamos falar de John Textor, meu irmão. John Textor quer criar uma rede de clubes pelo mundo todo. E qual a importância disso e o que isso pode trazer de benefício para o Botafogo de futebol e regatas. Assim que o Matheuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo de zinho. Então, olha lá, sobre todos esses assuntos aí. Matheuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garo! Gosta de apostas esportivas? Gosta de fazer uma fezinha, meu irmão? Então, vou te convidar a vir para a Estrela Bet, a Master do Botafogo. A Estrela Bet se atualizou, meu irmão. Preparou a plataforma para te oferecer um leque de opções de apostas esportivas. Você pode apostar em jogos de videogame, você pode apostar em corrida de cavalo, corrida de cachorro, mercado de escanteios e, claro, futebol é o que não falta lá para você apostar. Na descrição do vídeo tem o link da Estrela Bet. Você clica, faz o seu cadastro ou baixa o aplicativo direto no seu celular e você vai ter uma infinidade de possibilidades de apostas esportivas. Venha para a melhor, venha para a Estrela Bet. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra. É para falar da imprensa que está sofrendo, é para falar da imprensa que está sangrando com tudo o que está acontecendo no Botafogo de futebol e regata. São muitas notícias boas, notícias de investimentos pesados no futebol do Botafogo, notícias de centro de treinamento de qualidade que será criado com o padrão europeu, meu irmão. Isso tem deixado uma rapaziada aí que torce para outro time, que faz vídeos direcionados para outros times revoltada, assustada e todo momento não perde uma oportunidade de tentar jogar o torcedor do Botafogo para baixo. Até elogia a SAF porque não tem como não elogiar, mas chega lá no final o torcedor não fica empolgado porque as coisas não são assim. Vai demorar para o Botafogo chegar no nível de Atlético Mineiro, de Flamengo, de Palmeiras. Isso é medo, isso é desespero, porque o que está para acontecer no Botafogo de futebol e regata, eu sempre falo isso aqui, é muito maior do que tudo que já aconteceu em qualquer time dentro do futebol brasileiro. Meu irmão, não tem comparação o tamanho do investimento e do investidor que está chegando no Botafogo com os investidores que já chegaram aqui no futebol brasileiro, meu irmão. Então, as perspectivas são as melhores. O torcedor pode sonhar, o torcedor pode se alegrar e não deixa que nenhuma palavra de jornalista, principalmente esse jornalista da Flapres, venha jogar a gente para baixo. As coisas estão bem encaminhadas, as coisas estão dando certo. John Textor está chegando, o cara fez investimentos pesados no Crystal Palace com apenas um mês de clube. Ele chegou em agosto, em setembro ele já fez o investimento pesado. Isso vai acontecer aqui? Não sei, mas bem provavelmente que vai acontecer sim. Até porque lá no Crystal Palace ele tem 18% ou 40%. Ele não é o majoritário e não é sócio sozinho. Aqui não, meu irmão. Aqui ele é o majoritário e é só ele que está no futebol do Botafogo de futebol e regatas. Então, meu irmão, qualquer um que é sócio majoritário de uma empresa vai dar mais ênfase para onde ele é sócio majoritário do que em outro clube. Então, meu amigo, fiquem com medo mesmo, porque o Botafogo vai transformar, vai revolucionar o futebol brasileiro e vocês vão voltar a sofrer tudo o que vocês já sofreram com o Manga e com vários outros craques do Botafogo que amassavam o time de vocês e debochavam do time de vocês. E é isso que vocês estão com medo de reviver, porque o pai de vocês com certeza contou muito essa história para vocês. A torcida foi pega de surpresa com a informação de que o Botafogo havia desistido da contratação do Luiz Oyama, o torcedor que gostou muito do japonês, o japonês que cativou muito o torcedor botafoguense e fez ótimos jogos dentro desse campeonato brasileiro da Série B em 2021. E todo o torcedor botafoguense gostaria muito, ou então a grande maioria dos torcedores botafoguenses gostariam muito que o Oyama permanecesse no time. O Botafogo já tinha feito uma primeira proposta que não chegou nem a 30% do valor que o Mirassol pediu. O Botafogo estava formalizando uma segunda proposta segundo as informações e essa segunda proposta, quando ia ser apresentada, foi vetada pelo Departamento de Futebol do Botafogo. O que pode ter acontecido para que essa segunda proposta tenha sido travada? Será que já é as mãos do Red Scout do Botafogo? Será que os analistas que chegaram no Botafogo mandaram segurar porque acharam que esse valor não era válido pagar por 60% do passe do Luiz Oyama? Que de repente 3 milhões de reais seria por 100% e não 60%? Será que o Red Scout já começou a trabalhar dentro do Botafogo? E essa foi a primeira contratação que eles recusaram? Aí você pode perguntar assim, Pô, Marcão, mas chegou o Fabinho, mas chegou o Klaus, mas chegou o próprio Barreto. O Red Scout ainda não estava. Quando o Botafogo fechou a negociação com esses atletas, os profissionais de Red Scout ainda não estavam no Botafogo. Que dia que o Rafael Rezende e o Bruno Mosse foram apresentados? Que dia que eles foram apresentados? De repente, meu irmão, eles já vetaram. De repente, na visão deles, na análise que eles fizeram do jogador, cara, esse jogador aqui numa Série A, a gente não tem certeza se vai funcionar. Então vamos fazer uma proposta aqui para o Mirasol de um novo empréstimo. E o Mirasol, de repente, não quis esse empréstimo, que foi aquela proposta, aquela primeira proposta, que não chegou nem a 30% do valor que o Mirasol pediu, porque era uma proposta de empréstimo por mais um ano. Você me empresta o jogador por mais um ano, eu te dou esse valor, o jogador vem com o passe fixado, eu coloco ele dentro de uma Série A do Campeonato Brasileiro, se ele jogar bem, eu compro o passe dele que veio fixado. Se ele não jogar bem e não performar, eu entender que não vale a pena comprar, ele volta para o Mirasol. Só que o Mirasol não queria. E o Mirasol não aceitou. O Mirasol só queria aceitar vender 60% pelos 3 milhões. Então se a gente pediu Red Scout, se a gente pediu profissionalização dentro do futebol, essas decisões, galera, vão acontecer. Decisões que eu, que você, não concordamos. Chegarão os jogadores no Botafogo que eu, que você, não concordamos. Mas na cabeça dos profissionais que foram contratados. Para fazer essa análise, esse jogador vai conseguir entregar. Então essa não será a primeira decisão que a gente não gostou e não será a última. Acontecerão outras negociações que a gente não vai gostar. A gente pediu profissionalismo. Então se a gente pediu profissionalismo, a gente tem que deixar os profissionais trabalhar. No meu entendimento, eles acharam muito. 3 milhões por apenas 60% do passe do Luiz Oiyama. Talvez se fosse 100% dos direitos econômicos do Luiz Oiyama, o Botafogo fizesse até um esforço para ficar com o jogador. Como eu falei, agora tem pessoas trabalhando nessa área, dentro do Botafogo, de futebol e regata. E a gente vai ter que conviver com algumas decisões no qual eu, no qual você, não vamos concordar. Botafogo fez um treinamento ontem, meu irmão. Lá no CT, lá no espaço Lourne E. E Rafael Rezende e Bruno Mosse participaram lá desses treinamentos, avaliando, olhando, observando o jogador e tentando entender o que o Anderson Moreira precisa nesse momento. É muito importante esse acompanhamento do Rafael Rezende e do Bruno Mosse nos treinamentos do Botafogo. Eles já vão avaliando, já vão analisando os jogadores, já vão olhando características de jogador. E muitas das vezes, meu irmão, com essas análises mais frias, mais bem feitas, o que pode acontecer? Você pode encontrar dentro da base a solução para seu elenco. Você está com uma deficiência dentro do seu elenco e, às vezes, com esse olhar mais clínico, com esse olhar de quem entende, de quem conhece, você busca soluções na base, coloca no seu time profissional. Essa solução resolve seu problema e te entrega tecnicamente e financeiramente também. Então, é muito importante esse acompanhamento da equipe de análise de scout do Botafogo. Claro, no treinamento, principalmente no treinamento do Botafogo, que tem uma garotada muito boa lá do Sub-20, tem uma garotada que tem um potencial gigantesco e pode, sim, quem sabe, com um olhar clínico, subir e preencher alguns espaços dentro dessa equipe que a gente está precisando, até antes de você ir no mercado buscar. Porque essa é uma coisa que tem que ser feita. Se você está precisando de um primeiro volante, vamos lá, vamos supor que eu estou precisando de um segundo volante e você, dentro do Sub-20, você tem um segundo volante, você observe esse segundo volante, principalmente a equipe de análise de scout, observe esse segundo volante e esse segundo volante pode ser usado na equipe profissional dentro de um time que tenha padrão de jogo, que tenha uma forma de jogar, que tenha esquema de jogo, não aquele time bagunçado que a gente viu no começo do ano passado no Botafogo, mas dentro de uma equipe que sabe o que faz dentro de campo, esse jogador pode te entregar, ele pode render. A gente viu o Hugo fazendo ótimos jogos na temporada de 2021. A gente viu o Hugo fazendo ótimos jogos porque entrou num time organizado. E a gente viu outros jogadores da base também fazendo bons jogos porque entrou em times organizados. Então é importante demais essa presença, tanto do Rafael Rezende quanto do Bruno Mosse no treinamento do Botafogo. Galera, a gente sabe que o John Textor comprou o time na Bélgica, 80% das ações do time da segunda divisão da Bélgica e está buscando 25% das ações do Benfica. E ele quer montar uma rede, uma rede de conexões entre clubes, no qual clubes dele e também de amigos. Ele mesmo tem o clube lá na Inglaterra, que é o Crystal Palace, tem um amigo que tem na Alemanha, tem outro que tem nos Estados Unidos. E jogadores poderão rodar dentro desse leque de clubes que o John Textor está montando junto com alguns amigos. O que pode trazer de positivo isso para o Botafogo? Por exemplo, Marcelo Beneveluto, ativo do clube, um jogador que a torcida começou a pegar no pé e não queria mais ver o Marcelo Beneveluto dentro do Botafogo. O que poderia acontecer? O Marcelo Beneveluto poderia se transferir para qualquer um desses times. e a gente conseguir recuperar esse jogador e vender o Marcelo Beneveluto bem. A gente não precisaria vender o Marcelo Beneveluto a preço de banana, como a gente fez agora contra o Fortaleza. Então, jogadores que muitas das vezes não estão performando ou por algum motivo a torcida pegou no pé e a torcida não quer ver mais no time, ao invés do Botafogo se desfazer a preço de banana, como fez com o Marcelo Beneveluto, eles podem, sim, se transferir para esses times e, quem sabe, recuperar o seu futebol, vai jogar fora do Brasil, vai pegar experiência e, de repente, arrebenta lá, estoura fora do Brasil. E aí, quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o Botafogo, porque os direitos econômicos do jogador estão atrelados ao Botafogo de futebol e regata. E pode acontecer também a mesma coisa de jogadores dos clubes na qual fazem parte dessa conexão e investiram a camisa do Botafogo aqui no futebol brasileiro, jogadores dos Estados Unidos, jogadores da Bélgica, jogadores da Alemanha, jogadores da Inglaterra, meu irmão. Você já pensou em jogadores internacionais começarem a descer e vestir a camisa do Botafogo? Como isso pode ser interessante? Isso pode ser interessante demais e é um projeto e é um plano que o John Textor tem em sua mente e vai colocar para funcionar. Jogadores novos, jogadores promessas, tanto os daqui do Brasil quanto os de outros países podem ter essa troca, sim, e essa troca pode ser interessante demais. Bom domingo para você, meu irmão. Domingo de paz, tranquilidade. Que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família te proteja, te abençoe. Que as fortes, poderosas, abençoadoras, mãos de Deus estejam sempre guardando os seus. Lembre-se que Deus é bom demais em todo o tempo. Valeu, rapaziada! Partiu, louco, abriu, bateu! Maurício! É, oi! Valeu! Tchau, tchau.